É um prazer imenso estar em comunicação com a TV Rio Garças, que é uma honra para o nosso legislativo, estar sempre presente na vida comunitária e social através da comunicação da rede TV Rio Garças. Para mim foi um momento, como sempre foi dito, não de entusiasmo, mas muito gratificante, até porque nós temos uma responsabilidade a assumir para com o povo e isso nós demonstramos hoje aqui o quanto é gratificante você mostrar o trabalho realizado dentro dessa casa e fazer com que o povo aproxime mais também aqui das sessões ordinárias ou extraordinárias que aqui surgiram. Eu gostaria muito que hoje a casa estivesse cheia. Fizemos uma comemoração muito gratificante. Me orgulho, às vezes, da forma que agimos dentro dessa casa que em momento nenhum nós deixamos de apresentar o nosso trabalho e mostrar à nossa comunidade o valor que temos aqui através do voto deles. Bom, e qual que é o principal objetivo, Luiz, do senhor aí à frente do Poder Legislativo nesse ano de 2024? Olá, Luiz Otávio. Eu quero dizer que os nossos trabalhos vão dar continuidade da forma que viemos sempre fazendo ao bem-estar desta comunidade, de todos os munícipes e vamos procurar com mais simplicidade um trabalho que seja trabalho transparente, trabalho que venha trazer realizações para o município e que isso tornará ao nosso mandato no quarto BN uma congregação familiar entre legislação e Poder Executivo. E como o senhor tem visto aí esse contato do Poder Legislativo com o Poder Executivo hoje aqui no nosso município? É glorioso quando a gente procura, de forma simples, responder com grandes objetivos. Eu vejo hoje o Legislativo a prestação de serviço que aqui tem feito em prol do município, em prol da gestão e não vejo aquela correspondência à altura do Poder Executivo com o Poder Legislativo. Algumas falhas, mas a gente espera que isso venha contornar e que venha fazer um trabalho com êxito junto com esta casa. E claro, a população sempre convidada, né, presidente, para estar aqui acompanhando os trabalhos que a partir de segunda-feira volta tudo à normalidade. Bendito seja a sua palavra e isso é importante, Luiz Otávio. Até porque nós cobramos muito da população, a gente deixa claro que grupo tem validade, sim, mas o grupo às vezes tem tantos picuinhas que eu gostaria que esses grupos que participam de grupos, né, essas pessoas que participam de grupo, procurassem aproximar mais do Poder Legislativo, que tomassem consciência dos fatos que aqui são empregados e divididos para com eles e que eles possam também partilhar junto com o Legislativo a fiscalização que necessita o nosso município. Gostaria que todos tivessem a consciência e voltassem a fazer esse tipo de apresentação junto com o Legislativo, Legislativo, voltando a participar desta Casa de Leis.